Veja agora o futuro de Aline Moraes no 2011. Depois de participar de As Cariocas, Aline Moraes volta à TV com uma nova minissérie. Tem Amor em Quatro Atos, né? Em cima, baseado nas músicas do Chico, Buarque. O meu é Vitrines, Folhetim. E é bem bacana. Bruno Barreto, Direção, assistam aí, vão gostar muito. A minissérie é baseada em cinco músicas de Chico Buarque. Para esse trabalho, Aline mudou o visual. Gostei, gostei muito. Mais chatinha agora. Um pouco agora. Além da mudança no visual, alguns atores, quando são escalados para diferentes trabalhos em pouco tempo, usam um truque para sair de um papel e entrar em outro. Será que a gata tem em algum? E você usa música para compor seu personagem, às vezes? Muito, muito. Inspira muito, né? Música sempre ajuda. Depende do personagem ou você tem um ritmo que você prefere, te relaxa? Não, depende do personagem. Cada personagem pede uma coisa específica, né? E depois desse trabalho, quais os planos de Aline? Não, a princípio agora não, só vou relaxar um pouquinho. Contrariando os planos da atriz, alguns jornais noticiaram sua participação na próxima novela das seis, com data de estreia prevista para abril.